Fala galera, voltando aqui na Pai do Forte, agradecendo aí aos 20 mil inscritos, 20 mil, 20 mil inscritos, o canal aí tem até um tempo na estrada, mas de um ano pra cá, né, nós conseguimos mudar o nicho do canal e com isso agarinhamos bastante inscritos, graças a Deus tem 20 mil inscritos. Então quer dizer, isso aí é um agradecimento aos 20 mil inscritos, mas são 20 mil inscritos, 20 mil, muita gente, aqui é a Praia do Forte, né, no caso aqui eu tô na, aqui é Braga, né, Braga, Vila Nova, né, Vila Nova, Braga, eu tô doido com isso aí, tu moro aqui, não sei, Vila Nova, eu tô chegando aqui no centro, é centro isso aqui, é praia, ó, tô doidão, tô perdido. Aqui é o negócio dos quiosques, mas o fato é que eu quero agradecer os 20 mil inscritos, caraca, são 20 mil inscritos, mano, doideira, hein, que doideira, hein. Ah, mas não sei quanto tem 20 milhões, não sei, cara, mas o meu canal é pequenininho. Olha aí o castelo aí, o castelo de areia aí, ó, o castelo de areia aí, ó. Ela tá fazendo ali, ó, tá ali fazendo. Bom, aqui é a Praia do Forte, ó como é que ela tá hoje, tem quase ninguém na água, tem quase ninguém, deve tá frio. Mostrando isso aqui pra vocês e agradecendo aos 20 mil inscritos. 20 mil inscritos. Olha aqui é o Malibu, chegando aqui no Malibu, é a Praia do Forte, posto 1, né. Olha aí. Aí tem as correntes de retorno ali, ó. Você que não sabe o que é uma corrente de retorno, tá aqui. É só vir aqui e você olhar ali, que os bombeiros botaram ali. Então, é 95% da causa dos afogamentos aqui na Praia do Forte é corrente de retorno. Botar 90, né, vou deixar 10 aí de lambuja pra outros casos, né. Outras imprudências, mas a corrente de retorno é a maior culpada, né. Que a pessoa acha que tá segura, de repente a onda dela, a onda não, né, corrente puxa ela pro fundo e ela tenta voltar e mesmo sabendo nadar ela se afoga. Aí o nego fala, ah, mas sabia nadar no rio lá, sabia nadar na piscina, mas morreu porque a corrente de retorno ela puxou você pro fundo, entendeu. Aí você tenta voltar e você começa a nadar contra a correnteza e você acaba cansando e se entrega, entendeu. Aí você se entrega. O negócio é você deixar te levar. Vai fazer o que? Ela vai te levar até 50 metros no máximo que ela vai te levar. Depois você nada pro lado e sai. Ou já nada pro lado, mesmo ela te levanta, você já vai nadando pro lado. É mistério de cabeça não. Agora, só pra você não saber brigar, só pra você não brigar com a natureza. Uma vez que você brigou com a natureza, você vai sempre perder. Porque a natureza, os poderes da natureza são muito mais fortes do que o seu. Você tem que saber usar a força, igual jiu-jitsu, tem que saber usar a força do seu adversário contra, no caso na natureza, a força do seu adversário contra ele mesmo, entendeu. Ou seja, deixa te levar e você nada pro lado e vai saindo. Quando você vê se saiu, você nem percebeu. Então eu queria agradecer aqui os 20 mil inscritos. Vou passar aqui na passagem, né, um dos pontos mais bonitos de Cabo Fili. Como agradecimento a esses 20 mil inscritos, nós vamos tá bolando um outro vídeo aí bem legal, que eu nem pensei nisso, entendeu. Eu nem pensei nisso, mas vamos tá bolando. Tá bolando aí, vamos ver se faz um vídeo legal, em breve. Passando aqui na passagem. Aqui ó, os decks da passagem aí, lembrando que se você quiser comprar alguma casa aqui nessa região, enquanto a gente não tem ainda um escritório próprio pra isso, eu te oriento e o meu amigo Fredinho Viana. Você coloca aí Viana com dois N's, tá. Coloca no Facebook aí, ou no Instagram, bota no Face. Fredinho Viana. Aí você vai ver o perfil do Fredinho, entra em contato com ele. Cara, ele só tem mansão aqui. Entra no Facebook, coloca Fredinho Viana, é só mansão, só classe A. Entendeu? Você vai comprar só o primeiro nível, só o VIP. Aí você bota lá Fredinho Viana, vai achar ele, entra em contato com ele. Fala que veio aqui com o Wallace Porto, não fala Cabo Frio X, porque ele não conhece. Fala que foi o Wallace Porto que indicou, né, pra gente ganhar um bônus com ele. Um bônus, tô brigando, não tem nada com o Fredinho não. Mas ele é meu amigo há muitos anos, né. Gente finíssima, gente fina toda a vida. Tem aqui em contato com ele, fala Fredinho, eu quero comprar uma casa no centro de Cabo Frio, na passagem ou na Praia do Forte. Quero comprar uma mansão, aquela top 10 galáxia, e ele vai te apresentar só os VIP, só a classe A mesmo. Uma vez eu falei isso aí no canal, aqui tá alugando pra temporada. Nem passei, passei rápido, né. Fala com o Fredinho aí, pô. O Fredinho tem várias casas pra temporada também. Aí você, eu falei isso aí, fala com o Fredinho. Teve uma pessoa que comentou, ó, tô comprando uma casa com o Fredinho. Se o Fredinho tiver me vendo, Fredinho, ó, meu bônus, hein. Ó a comissão aí, hein. Tô zoando, Fredinho, tamo junto. Peraí, chegando aqui já na Praça Porto Rocha, na Avenida aqui da Praça Porto Rocha. Aí quando você anda correndo, faz a curva, aí tem que fazer assim com o celular pra dar uma impressão que você tá fazendo curva em duas rodas, seu demônio. Só fazer assim, ó, da impressão, entendeu? Só fazer a curva virando o celular, o demônio. Pega no suporte dele aqui e vira o suporte. O suporte que é na minha frente, preso no teto, é só virar ele. Aí aqui, já, você já entra, ó. Entra ali pra... Ali é o Picolino, né? No caso é só um bento. E aqui é o centro de Cabo Frio, a rua principal. Pra agradecer de novo aí os 20 mil inscritos. Vamos embolar uma live aí de alguma coisa muito interessante em breve. Acabando a bateria do meu celular. Lembrando que esse aqui é o Poco. É o mesmo telefone que caiu no vaso ontem. Esse aqui é o que caiu no vaso ontem, mano. Tá fazendo cara feio? Eu limpei, passei um álcool, pô. Mas vai fazer o quê? Tá filé, ó. Aí, ó. O telefone é quase indestrutível. Tá doido, eu vou jogar dois mil e quinhentos reais no vaso nato, tem que pegar aí na hora. Pega, limpa, lava a mão, mete álcool, mas seja o que Deus quiser. Se queimasse, se estragasse, aí não ia ter jeito, tem que comprar outro, né? A graças a Deus tá filé. Tá igual ao zero. Acho que até a prova d'água aí, porque onde você bota o cartãozinho tem os oringzinhos. Aí é a fila da Porta da Esperança. Caraca. Ó, o cara entrou na minha frente. Vamos rodar, mano. Vou rodar aqui pra mostrar a Porta da Esperança. É igual aquela do Silvio Santos. Vai abrir a Porta da Esperança. Vou rodar aqui pra mostrar a Porta da Esperança. O quê? Não tô debochando de ninguém, não, mãe. É verdade. As pessoas estão com esperança ali. Tô debochando de ninguém, não. É a Porta da Esperança. É a falta de consideração com as pessoas. O que é isso, Mãe? Sério, você acha isso? Não, acho que tem fila ali. Então eu vou só filmar rápido. Então, ó, a Porta da Esperança. Nem vou for lá, não. Por causa da minha mãe, ó. Passei rápido, não é nem pra identificar ninguém. Então eu ia passar ali, mas ela não deixou. É ela que manda, né? Dizem que é falta de consideração com as pessoas que estão na fila. Mas é a Porta da Esperança, pô. Aí o carro tá virado pra lá. Quase que eu me confundi com aquilo que é contra a mão. Minha mãe falou, tá falado. Existem os limites, né? Aí quem te bota seus limites? Aqui no caso foi a minha mãe, né? Chegou, ó. Isso é falta de consideração com as pessoas. Aí eu, não, tá, mas eu vou fazer não. Aí botei os vasos aqui, eu tinha maluco, ó. Ficou top, hein? Ficou maluco, né? Ficou maneiro, né? É, ficou bonito ali. Ó, mergulhador de compressor. Tá fazendo no fundo, tá mergulhando no fundo. Aí a ponta de cabo frio aqui. Então, galera, muito obrigado pelos 20 mil inscritos. Desculpa a brincadeira. E se você gostou do vídeo ou se não gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo, comenta pra geral. E breve vamos ter mais vídeos pra você, valeu? Tô aqui no centro de cabo frio. Na frente eu tenho um morro daqui, o bandeirão lá, ó. O bandeirão lá em cima, lá. Olha que legal, meu irmão. Olha que bacana aí, ó. Porque todos nós somos brasileiros e a nossa bandeira jamais será vermelha. Olha lá, ó. Nossa bandeira é verde e amarela. Aí, ó. Verde, amarelo, azul e branco, hein? É isso aí. Então eu fico aqui. Gostou? Compartilha, espalha pra geral. E breve tem mais vídeo pra você, valeu? Fui!